Ah, quanta paz o silêncio da noite nos traz Só descansar vendo o tempo passar Sempre sonhei que um dia iria acordar Vendo você, quanta coisa queria dizer Quanto amor que eu tinha pra dar E no entanto eu tenho você Nunca mais foi preciso dizer Basta um olhar Todo amor que eu tinha lhe dei E só sinto que tarde acordei Nessa noite de paz Nessa noite Nessa noite Nessa noite eu tenho você Nunca mais foi preciso dizer Basta um olhar Basta um olhar Todo amor que eu tinha lhe dei E só sinto que tarde acordei Nessa noite de paz Nessa noite Nessa noite Nessa noite de paz Nessa noite 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 Nessa noite